olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 163 tá esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu vou fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento uma correntinha extra a primeira carreira vou fazer aqui uma correntinha um ponto baixo duas correntes tinhas popular aqui 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 uma correntinha e mais dois pontos altos nesse mesmo lugar um e dois faço duas correntes tinhas popular aqui ó 123 aqui na quarta um ponto baixo então agora é só repetir tá duas correntinhas polo 123 aqui na quarta eu faço meu leque aqui de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos nesse mesmo lugar duas correntinhas polo 123 aqui na quarta um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo essa primeira carreira carreira 2 vou fazer uma duas três quatro correntinhas tá vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto duas correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo faço um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar tá agora é só repetir duas correntinhas um ponto baixo aqui no meio do leque duas correntinhas e um ponto ver aqui no ponto baixo e um ponto alto três correntinhas e um ponto alto ok esse ponto aqui na primeira carreira o comércio e termino da mesma forma na segunda carreira é a mesma coisa tá então aqui eu terminei fazendo um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá bom então agora é só repetir a primeira carreira passou uma correntinha piro aqui nesse mesmo lugar passou um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo eu vou fazer novamente o meu leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos duas correntinhas de espaço o ponto baixo vai ficar aqui ó bem no meio do ponto baixo vai ficar aqui ó bem no meio do ponto ver ok vou repetir novamente duas correntinhas aqui no ponto baixo fica o meu leque de dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos então é só repetir esta primeira carreira ea seguinte ok bem simples e bonitinho facinho de fazer então é isso até a próxima beijos fica com deus